Mafia, mafia, mafia minha fotinha Se sua mãe deixa o meu pai consente Se sua mãe deixa o meu pai consente Sente, 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 sente O meu pai consente se sua mãe deixa O meu pai permite se sua mãe deixa O meu pai aprova Redola, 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 redola O meu pai aprova Redola, 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 redola O meu pai aprova Mais um show com a qualidade Tem vinho gravações Um estourado dos paredões Sou a chefona Se sua mãe deixa O meu pai consente Se sua mãe deixa O meu pai consente Sente, 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 sente O meu pai consente Sente, 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 sente O meu pai consente Se sua mãe deixa O meu pai permite Quique, 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 quique O meu pai permite O meu pai permite E sua mãe deixa O meu pai aprova Rebola, rebola, rebola O meu pai aprova Rebola, rebola, rebola O meu pai aprova Mafia, mafia, mafia minha voltinha Papai bonzinho